Seu tempero me deixa bolado, é o mel misturado com bem bem No seu colo eu me embalo, eu me embolo até numa casinha de sapê Como é lindo bailado debaixo dessa sua saia godê Quando roda no bamba querer, fazendo fuzoe Minha deusa, esse seu encanto parece que vem do vilê Ou será de um jogo de jogo que fica no colombane Eu só sei que o som do batuco é o truque do seu balance Fleta a cola comigo porque eu amando você Seu tempero me deixa bolado, é o mel misturado com bem bem No seu colo eu me embalo, eu me embolo até numa casinha de sapê Como é lindo bailado debaixo dessa sua saia godê Quando roda no bamba querer, fazendo fuzoe Minha deusa, esse seu encanto parece que vem do vilê Ou será de um jogo de jogo que fica no colombane Eu só sei que o som do batuco é o truque do seu balance Preta a cola comigo porque tô amando você Segura essa pedrada aí E aí